Glória a Deus pela tua vida, que a paz de Jesus seja convosco, amém? Ei, eu tenho algo do céu para o teu coração, ó, prepara o coração, abra bem o ouvido porque o Espírito Santo de Deus vai falar com você e seu coração vai acelerar neste momento porque a palavra do Senhor vai entrar, vai bater nesse coração e você vai entender o que Deus tem contigo qual é o propósito de Deus na sua vida, amém? Deus manda eu te dizer neste momento que essa prova, essa luta que você está passando, essa dificuldade que você fala, ai meu Deus, eu não vou vencer, eu não aguento essa cruz, tá pesada demais Senhor me socorre, tem misericórdia de mim, tá certo? Você tem que pedir mesmo o socorro de Deus e a misericórdia de Deus e Deus manda eu te dizer neste momento que ele vai te dar o socorro e ele vai te dar a misericórdia e ele manda te dizer ainda mais, filho, essa prova você aguenta porque você é vencedor essa luta que eu te dei, você também aguenta carregar porque você é vencedor eu te conheço, filho, eu te conheço, filha, eu só te dei essa prova, essa luta pra te aprovar depois porque eu sei que você vai vencer você pode estar até gemendo, chorando, preocupado, mas você vai vencer filho, quando eu estava para morrer na cruz antes de eu ser levado, antes de vir e me buscar, eu disse ao meu Senhor eu disse assim ao Pai naquele momento Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice porque o cálice era forte mas meu Deus, faça a tua vontade na minha vida Jesus disse isso então você também pode pedir misericórdia, pode pedir socorro mas peça para mim fazer segundo a minha vontade porque a minha vontade é boa, é perfeita, é agradável e no final você sempre vai glorificar e eu glorifiquei porque eu ressuscitei porque sou Deus e por eu ter feito isso, filho meu eu posso te dizer, meu filho eu sou Deus, sou todo poderoso e provei que sou poderoso e eu não precisava ter provado, filho eu não precisava porque eu sou Deus mas eu provei porque sou um Deus humilde sou um Deus que mostro sou um Deus de vencedores eu sou um Deus que faço acontecer eu sou um Deus que dou vida eu sou um Deus que tiro vida eu sou um Deus que ressuscita mortos eu sou um Deus que faz paralítico andar eu sou um Deus que faço cego enxergar eu sou um Deus que tudo posso então, porque te preocupa, filho meu se eu sou este Deus tão poderoso e eu estou contigo você tem o Deus dos Deuses do teu lado você tem o Todo-Poderoso caminhando e correndo com você estou com você em qualquer dificuldade te ajudo a atravessar o mar te ajudo, te seguro em cima do barco eu te sustento com a destra da minha justiça eu sustento a sua casa não deixo que ela desmorona eu sustento o seu casamento não vai desmoronar eu sustento o seu trabalho eu te seguro o que eu dei, homem nenhum tira, filho meu ninguém tira o que eu coloco na sua vida e neste momento estou determinando a sua vitória estou determinando que você cante que você louve, exalte o meu nome e cante o hino da vitória porque eu sou Deus na sua vida e operando eu ninguém impedirá e o meu propósito na sua vida é grande tenho grandes coisas para contigo mas eu quero que você me adore em espírito e em verdade eu quero que você abra o seu coração e deixa que eu trabalho não basta só dizer Senhor, tem misericórdia de mim Senhor, cuida de mim não você tem que deixar eu cuidar não adianta você falar com os lábios mas com o coração você já esquecer tudo que você estava me dizendo não você me adora de coração de lábio verdadeiramente me adora de mente pensa positivo pensa que eu posso fazer já vai aí, filho meu determinando a sua vitória já vai pensando aí na sua cabecinha o que você quer que eu te faça já vai bolando um plano de felicidade pra sua vida um plano de sabedoria e eu cuido de ti amém? toma posse Deus te abençoe